O acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou um homem e uma criança de sete anos feridos na tarde da última sexta-feira. O acidente foi registrado na perimetral da Samambaias, no setor industrial sul em Nova Mutum. O condutor do carro seguia em alta velocidade pela rua Cascavel, quando invadiu a preferencial e colidiu com a lateral da carreta, que seguia pela perimetral sentido norte. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o motorista e a criança até o hospital regional Wilde Estrenger Ribeiro. Ambos apresentavam escoriações pelo corpo. A guarnição foi acionada e rapidamente chegou ao local, onde foi constatado que um veículo Siena veio a bater na lateral de uma carreta e parar num acostamento ali no canteiro. Dentro desse veículo encontrava-se o condutor e uma criança de sete anos de idade. Foram constatados nos dois e avaliado a vítima que os dois estariam com escoriações pelo corpo, a criança e o adulto. Sendo encaminhados os dois ao PA. Durante o atendimento ao motorista do carro, a guarnição do corpo de bombeiros sentiu um forte odor de bebida alcoólica. Provavelmente a causa do acidente que a gente visualizou ali, o condutor aparentava estar meio embriagado, onde teria ingerido bebida alcoólica. A criança se encontrava no banco da frente do carro, onde foram acionados os dois airbags do veículo devido ao grande choque que houve na lateral dessa carreta. Mas graças a Deus foi somente escoriações. O sargento orientou a população sobre os cuidados no trânsito. Se forem curtir, beber, fazer o uso de ingerir bebida alcoólica, ou participar de alguma festa, tudo comemorativo aí, levar o amigo da rodada para que ele possa estar dirigindo. Evitar, se a pessoa ingerir o álcool, evitar pegar o volante, que é o que causa esses dentes e a maioria é embriaguez. Então a gente pede à população que evite dirigir após fazer o uso de bebida alcoólica. Passar para alguém, ou chamar um táxi, um Uber, para avistar esse tipo de situação aí, colocando vidas em riscos.